E fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, quem fala é o Baraka Estamos aqui de volta pra mais um vídeo seguinte, clã, hoje um vídeo diferente Vou estar falando pra vocês sobre compra de cash, beleza galera? Se você quer comprar cash de uma forma aí muito simples, uma forma oficial Que não tem risco, você tá pra sua conta e mais barato, é claro Então, você tem que prestar muita atenção nessa dica Primeiro, tamo aqui no jogo, beleza? Vou passar a calma pra vocês agora, o link vai estar na descrição Primeiro link, clica lá que é o link do site do Midias Buy, tá? Midias Buy, onde você pode comprar é o seu cash mais barato em relação aos bônus, tá? Eu vou estar explicando pra vocês mais e vou estar comparando dentro do jogo com fora do jogo, tá? Pra ficar mais fácil pra você poder entender Então, vamos lá, estamos aqui no jogo Se a gente clicar aqui no cash, você vai ver que temos aqui as compras de UC E esse UC, todos eles têm um bônus Por exemplo, se você for comprar 6 mil UCs, você vai ter um bônus de 2.100, tá? Então, vamos lá pro site Esse é o site do Midias Buy Aqui você pode estar comprando o par de batalha, o par de batalha plus ou cash Vamos entrar aqui no cash Eu vou estar mostrando a diferença do preço pra vocês, tá? Clicando aqui ele já vai pra essa nova tela Nessa tela tem várias formas de pagamento Se você escolher algumas dessas que tem um H da Hype Games Você vai ver que o cash vai ficar mais barato, tá? Então, eu aconselho você a comprar nesses aqui, ó Débito, né? Cartão de débito, cartão de crédito, transferência bancária ou boleto, tá? Vamos deixar no cartão de crédito Pra poder mostrar pra vocês Vamos descer aqui, ó Aqui é o valor que você vai ganhar de UC dentro do site, tá? Então, no jogo, você ganha aí um bônus de 2.100 a mais de UC Ou seja, você compra 6 mil e ganha 2.100 a mais É o dobro, tá? Se você vier aqui na próxima compra, na de 3.000 UC Também é o dobro, tá? Você ganha no jogo 850 Deixa eu mostrar aqui pra vocês Você ganharia no jogo 850 por 139 reais Já que no site você ganha 1.900, tá? Então, compensa muito você comprar pelo site Eu aconselho, recomendo Vou deixar o link na descrição pra que você possa comprar Se você for comparar todos os preços Vai voltar mais barato e mais recompensas maiores Vamos dizer assim Se você for olhar aqui, é o de 1.500, 1.500 a 300 Ou seja, no site dá 825 a mais Então, é uma diferença bem grande 525 a mais, tá? Se você for olhar o de 600 também Você ganha 60 comprando no jogo Já no site você ganha 270 de bônus Que é esse aqui, ó Então, compensa realmente você comprar pelo site, tá? É uma forma simples de você comprar Uma forma que você vai ganhar muito mais cash Porque eu, pelo menos, acho que a diferença de o dobro de bônus É muita coisa pra mim, né? Não sei pra você Então, mano Se você gostou desse vídeo Dá o like, não se inscreve no canal Não se esquece Primeiro link na descrição Entra lá no Midasby Dá aquela moral O negócio realmente é barato E o cash cai facilmente pra você na sua conta Beleza? Vou ficando por aqui Um abraço e tchau